Bom dia amigos do cantinho de minhas orquídeas, uma ótima quarta-feira a todos, estou gravando esse vídeo hoje pela manhã cedinho, mas o sol já está bem forte e eu queria mostrar para vocês hoje aqui essas meninas, as nossas ametistoglossas, acabei de dar uma regada aqui, a orquídea está bem molhada, as plantas estão molhadas também e aqui está a nossa ametistoglossa, planta muito queridinha da nossa Bahia, dessa vez eu queria algo mais, não me surpreenderam, pois ela floresce com bem mais flores, mas vejam o tamanho dessas flores, são flores enormes, mas davam 18, davam 20, dava até mais, mas esse ano e uma coisa, uma curiosidade, essa floração foi de 2018 as espatas, o ano passado elas não floresceram e esse ano resolveram essas espatas secas todas, florescer, está enchendo espata, todas estão de espata cheia, seca, mas estão enchendo espata, olha aqui onde elas estão plantadas, essa aqui é a ametistoglossa tia Marta, está aqui plantada num vaso, substrato de pino, caco de telha, carvão e acoplado na casca, no pau de sanção, foram esses três bubos que eu plantei e como desenvolveu essa mocinha aqui, aqui tem outra também, essa é nova, tem mais ou menos dois anos aqui comigo, nativa, essa é a nativa, também está aqui florida, bonita e o substrato galera, é o de sempre, casca de cajá, pé de abril, caco de telha e um pouco de suágua da umidade, e vocês podem observar o enraizamento dessas plantas, estão perfeitos, prioridade na vida de uma planta, saúde na vida da planta é o enraizamento, ela está no vaso e já eu coloquei no cachepô e já grudou no cachepô e aqui ela vai ficar por mais um bom tempo, até que essa frente resolva sair mais, o rizoma dessa aqui está já estufando, já já tem mais brotação e está aqui um espetáculo de flor, esperava mais delas, mas está aqui, olha o enraizamento dessa ametistoglossa tia Marta, tia Marta porque é uma homenagem a minha tia, que tinha essa planta como ela chamava, já fiz um vídeo no canal sobre isso, e ela não sabia o que era orquídea, chamava de trepadeira, de parasita e até que eu descobri essa planta morrendo no orquídeo na árvore dela lá e aí resolvi salvar e graças a Deus salvei, fui lá ontem para dar uma olhada se estava florida dela, queria fazer um vídeo com ela, com tia Marta a própria e mostrando a ametistoglossa dela, mas a dela não está em nenhuma com flores, olha aqui coisa linda, aqui está tendo um problema, marimbondo, arapuá tem ruído as plantas, período seco chegou, então eles têm procurado umidade, o néctar das flores e até danificam, essa aqui está numa casca de queixabeira, uma casca rústica, mas olha gente, o enraizamento dessas plantas, tive que fazer uma gambiarra aqui para poder colocar elas aqui para filmar para vocês verem, então, substrato seco, eu não tenho nenhuma ametista em vaso plástico, não tenho nenhuma, todas estão em cachepô, super, super, super enraizada, olha lá onde está as raízes, e aqui estão elas, essa aqui em botões, em botões, espata seca, abrindo, a importância da gente não tirar as espatas, de forma alguma, se ela descartar por ela mesmo, beleza, se não descartar, não tire sua espata, porque ela vai florescer, olha os botões dela, então a planta super saudável também, acoplada no cachepô, o mestre não é peroba, tem uma madeira mais simples, mas está no sanção, super, super enraizado, tem algumas lá para baixo, mas estão ainda com botões, mais florida, está essa planta aqui, eu adubo como as outras orquídeas, uma vez por semana, o sombrito que eles estão aqui, todas as minhas plantas, é o sombrito de 70%, daqui a pouco o sol está em cima dele, nesse período aqui, primavera, que é quase verão, praticamente o dia inteiro, ele está ali, e vai ficar o dia inteiro, aqui em cima desse orquídeo, então as plantas recebem essa luminosidade, o dia inteiro, a tardinha ele vai, para aquele lado, aqui fica meio sombreado, mas se é quase 5h40, 6h da tarde, então está aqui as minhas meninas, eu tenho um certo cuidado, rego todos os dias, nesse momento, nesse período, todos os dias eu ligo o mix compressor, tem aquele cano ali, o mix compressor, que eu fiz, há um tempo, pela manhã eu ligo, a tardinha também dou, uma borrifada, e sempre venho com a bomba também, vendo aonde não molhou, e dando aquela regada, então o cuidado é esse, é uma planta que não exige muito, sombreamento, 70%, 50%, ela fica numa parte, aqui da frente do meu arquidário, uma parte mais alta, você pode ver que a encicla de croma, está aqui também no osso, cheia, e está aqui, não foi a floração que eu esperava, mas, em tudo dá glória, está linda, perfeita, aos meus olhos, flores grandes, e está aqui a ametista, cheirosa, e é isso aí, se você gostou, deixe o joinha aí no canal, comente, compartilhe com os amigos, que essa é a época aqui, na nossa região, a floração dela, outubro, novembro, até dezembro, aqui ainda encontra a ametistoglossa na mata, florescendo, e florida, espetáculo, de floração, mas, eu esperei, o ano passado, não vieram flores, e esse ano, eu digo que esse ano, com certeza, vai florir, e estão, muito, muito, boa mesmo, são plantas gigantes, enormes, vale a pena ter uma na sua, coleção, então, dê um seu likezinho, comente, compartilhe, e todos tenham, a quarta-feira, abençoada, de paz, em nome de Jesus, e é isso aí, e aqui ainda está, o meu cistopódio, em plena floração, olha que maravilha, que espetáculo, de planta, quando eu fiz o vídeo, estava menos, mas agora, olha como está, esse cistopódio aqui, super, 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 florido, tem uma aqui ainda, que deu uma flor, deu uma flor, ok, fiquem todos com Deus, um abraço, até o próximo vídeo, o próximo vídeo, é uma surpresa, para mim, que eu nunca, aconteceu aqui no meu orquidário, e foi uma surpresa maravilhosa, eu estaria mostrando a vocês, na próxima, quarta-feira, e aí, Tchau.